entrevista com a nossa querida convidada, Maria Heber, que vai fazer aqui uma apresentação sobre os ODS, né? A gente falou disso semana passada e como que isso se conecta com os REIA, que é o nosso foco no curso. E é isso, a gente vai ter a Maria aqui, a Maria vai ter um tempo para fazer uma apresentação e depois a gente volta e faz perguntas. Então, quem já tem alguma pergunta, quiser ir colocando no chat, a gente vai ao mesmo tempo olhando e conversando assim que a Maria finalizar. Não, é só o problema do meu áudio. Eu vou desligar a minha câmera, agora vai ficar só a Maria, tá bom? Mas eu estou aqui ouvindo e estou no chat. Vamos lá. Ok, todos me escutam, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui como colega do curso, eu estou adorando participar, estou empolgada com o módulo 2, aprendi, fiquei buscando no YouTube as licenças ontem e fiz o desafio até na minha apresentação de contemplar. Eu estou olhando aqui no chat, se falhar áudio, alguma coisa pode me dar um toque, tá? Também. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, vou contar para vocês um pouco o campo de atuação que eu trabalho e também trazendo já bastante referências nesse PowerPoint de materiais da Unesco que eu tenho utilizado com formação de professores. Tudo isso vai para vocês depois e, enfim, tudo é conteúdo aberto e sempre estou à disposição aqui para trocar e, enfim, tanta gente interessante que dá vontade de visitá-los pessoalmente também. Eu, antes de eu começar a minha apresentação, vou olhar para vocês um pouco aqui. Então, eu sou Maria Reder, sou jornalista de formação, tenho mestrado em direitos humanos e democratização, especialização em gestão da comunicação. A minha carreira começou como jornalista, tinha uma coluna no Cidadão e no Jornal da Tarde que chamava Pais e Mestres, lá em 2006. A gente foi pioneiro em publicar planos de aulas e ideias de educomunicação, de alfabetização midiática para professores. E aí, eu nem vou detalhar porque aí rodei o mundo, morei na Guiné-Bissau, trabalhando para as Nações Unidas, fiz uma missão em Botsuana e no Quênia, sempre fazendo um trabalho com a comunicação, mas voltada para os direitos humanos. E aí, há cinco anos mais especificamente, eu estou trabalhando com o direito humano à educação e, nos últimos dois anos, e, nesse período, acompanhei muito também a luta da Priscila e de todos os ativistas de Réia para o PNE, enfim, uma luta muito bonita, né? Para que a gente tenha também um respaldo legal para isso. E há dois anos, eu estou trabalhando como consultora da Unesco em diferentes iniciativas, sempre voltadas aos ODSs, e não só o ODS 4, mas sim como formar as pessoas para essa agenda tão integrada, né? E trabalhando também com a alfabetização midiática. Eu vou colocar aqui a minha apresentação e vocês vão receber tudo isso também. Vou fazer uma propaganda aqui, que eu também sou vice-presidenta, eleita duas vezes, agora reeleita, da Associação Brasileira dos Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação, ABP Educom. Então, sintam-se à vontade de conhecer o nosso trabalho. A gente agrega já, desde 2011, ativistas, pesquisadores que atuam nesse campo, que é a interface da comunicação com a educação. A Educomunicação, há 20 anos eu tenho trabalhado com isso, junto com o professor Ismar de Oliveira Soares, da USP, que é encantador, porque ela é um meio realizador dos direitos, pela liberdade de expressão, o direito à comunicação, em vários campos, tanto na educação, trazendo elementos da comunicação participativa, mas não é uma visão técnica, eu faço um jornal da escola, eu sou educomunicador. Não, vem muito de Paulo Freire, dos processos participativos, colocando a voz popular para a produção de mídia, e no caso da escola. Pus um pouquinho do conceito, não vou me estender com isso, mas não podia deixar de fazer a propaganda da associação tão querida. Aí a minha tese de mestrado, também deixei aqui o link, porque vai para vocês, eu aprofundei muito do artigo 12 da Convenção sobre o Direito da Criança e do Adolescente, na Guiné-Bissau, trabalhando esses temas na Educomunicação, porque eu morei um ano e meio lá, trabalhando para a ONU, vivemos um golpe de Estado, um momento difícil, mas também foi a experiência mais valiosa da minha vida, é o meu país, casa, Guiné-Bissau. E lá, quando tudo parecia perdido, eu pude ver, a gente já trabalhava com a Educomunicação aqui, que uma rede de crianças e jovens maravilhosas, tinha um programa de rádio falando dos seus direitos, mesmo quando tinha toque de recolher, greve há seis meses nas escolas, eles estavam lá, por uma mediação muito do que a gente acredita. Eu estudei lá na Itália, na Universidade de Padova, e aí meu orientador até me falou, Maria, quem tem que dar o tom da sua tese não é você, é a criança guineense. E aí sim que eu comecei a aprofundar muito essa questão da participação. Então, quando eu vejo o REIA, eu estou trazendo uma outra perspectiva para vocês, que é sim um meio realizador desse direito da participação, tradução de conteúdo, adaptação da linguagem jovem. É muito o que eu acredito. Aí, gente, também divulgando para curtir no Facebook, a página dos guineenses. É demais, quem gosta de juventudes e crianças, eles postam ali programas. O programa deles era... Gente, eles não tinham estrutura nenhuma, se reuniam numa sala de aula sem teto, e uma rádio comercial cediu o horário, porque eles tinham a maior audiência do país. Isso é muito legal, a experiência. Só para a gente trocar um pouco. E aí, eu vejo, né, REIA, além de todo o arcabouço que a gente teve no módulo 1, foi muito bom, os documentos internacionais, eu aprendi um monte, mas eu trago o convite. Vamos olhar para o artigo 12 e o artigo 13 da Convenção sobre o Direito da Criança, e claro, espelhado no ECA aqui, essa liberdade de expressão, de receber e acessar informação para exercer essa participação. Para mim, tem tudo a ver com o que a gente está vendo por aqui. Em São Paulo, a gente avançou numa conquista recente de todos esses campos estarem no nosso plano estadual de educação para os direitos humanos. Porque, sim, falar de REIA é um processo de educar para os direitos humanos. Até nós, né, eu me senti como aluna do curso, educada também, porque a gente foi vendo, desde reflexão para o direito autoral, para os softwares, toda essa parte que, para mim, eu tinha uma dificuldade, é uma perspectiva de educação para os direitos humanos. E a gente conseguiu um avanço que, no plano de São Paulo, a gente tem um eixo dedicado a essa interface da educomunicação. Só trocando com vocês também. Aí, na Unesco, a gente já tem esse campo consolidado, um campo globalmente consolidado, que é o da alfabetização midiática informacional. Esse livro que aparece na tela para vocês, eu até brinquei que eu buscava a licença de tudo que eu ia citar, para falar, opa, estou aqui no módulo já treinando, vendo a licença de tudo. Tem aí reflexões de como a gente pode abordar pedagogicamente todos os elementos para uma alfabetização midiática dos indivíduos. O que é isso? Não é só eu saber o texto, um gênero de texto, mas como eu lido com essa informação para eu ter a minha escolha crítica. Eu posso, sim, acessar tudo, mas eu tenho que ter esse critério de escolha e alfabetização midiática, esse material da Unesco, que eu gosto muito, e é um movimento global. E no Brasil, na América Latina, a educomunicação dialoga muito com esse campo também, globalmente. Aqui, gente, então, claro, está clarinho, não se prendam a isso, vocês vão ter acesso ao slide, eu copiei aqui da publicação, a base vem do artigo 19, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Isso tem a liberdade de opinar, de procurar, receber e transmitir. REIA é um meio realizador para tudo isso. Eu não vou aqui, são os elementos da alfabetização midiática informacional e é um tema muito bom, mas, basicamente, a gente convida quando a gente forma, e não importa se é na educação básica, se é no movimento de educação popular, se é numa universidade, esse olhar para pensar a informação. Sérgio, eu sei se essa informação está vindo para me educar, para incrementar o meu processo de ensino-aprendizagem, vem para me enganar, que é o que a gente tem vivido, isso eu vou falar daqui a pouco. E aí estão os elementos desse currículo da Unesco, que acho que vale dar uma lida e, claro, fazer as apropriações do que serve para vocês. E aí também flechinha do que tem a ver com o módulo de REIA, o que é informação de domínio público. Eles sugerem algumas abordagens pedagógicas para alfabetização midiática informacional que dá para dialogar muito para essa formação em REIA caso vocês vão multiplicar em algum cenário também. Eu ia mostrar esse vídeo, mas o meu Globopay está com um delay. Em vez de eu perder tempo, porque acho que o nosso debate é mais rico se a gente trocar, convido vocês a assistirem. É uma matéria que muito nos orgulha, muito nós da Unesco, do campo da educomunicação, que é, há um ano, em 2019, a Unesco a cada ano faz uma conferência global de alfabetização midiática informacional e aceitou, e foi numa sessão plenária, foi um momento marco para nós, uma experiência brasileira foi reconhecida como uma boa prática em alfabetização midiática informacional, que é o projeto Imprensa Jovem, realizado na cidade de São Paulo. A gente tem muito orgulho da cidade de São Paulo ter uma lei já desde 2005 que traz alfabetização midiática como uma política pública por meio desses projetos multimídia dos estudantes. A matéria é muito legal, mostra um canal de YouTube de uma escola que tem mais de 7 milhões de viewers com mensagens de combate à desinformação e muitos outros temas. E aí, o Carlos Lima, que eu sempre indico, a Priscila também é parceira dele, é uma referência, ele é coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de São Paulo, é um parceiro que tem dado vida a isso da forma mais participativa possível. Aqui, gente, esse palavrão, que acho que quem aqui já recebeu notícia falsa, se quiserem escrever no chat, depois eu posso ver também, que notícias falsas chegam a vocês, como é que tem sido nesse momento de Covid, até a nossa colega que falou no outro encontro síncrono que testou positivo e está aqui com a gente, achei tão bonito isso, no momento de pandemia. A Unesco convidou no mundo as pessoas olharem não só para a pandemia de saúde, mas eles usaram um termo que é a desinfodemia, que é justamente uma pandemia da desinformação. E aí, se a gente não tem essa educação da alfabetização midiática, desde os pequenos, aos idosos que estão em casa, minimamente de como selecionar o que recebem, de refletir, parar para pensar, de também divulgar informações que têm a ver com o território, as vozes dos territórios em comunicações feitas por esses grupos, a gente não vai combater a desinfodemia. E aí, eu trouxe a imagem dos ODS também, aqui é outro link, tem a licença, onde vocês acessarem essa publicação da Unesco que explica isso. Eu fui convidada para falar dos ODS, mas eu não podia falar dessas coisas antes para a gente ter esse olhar agora no momento que a gente vive para tudo que a gente está discutindo aqui. Então, uma desinfodemia, eu não estou só trabalhando com ODS 3, vai na educação de qualidade, no acesso à informação. O ODS 17 é um convite para o trabalho com o REIA e de parcerias. Mas, aí eu trago, né, eu quis trazer elementos do módulo também, a ideia principal dos REIAs é isso, né, aumentar o conhecimento de todo, o acesso ao direito, caso a licença permitir, pode ainda modificar, criar. É muito nessa base que eu estou vendo aí o potencial da gente trabalhar. Aí, a reflexão que eu convido hoje para o nosso bate-papo é a declaração de Lugiana, não sei nem se pronuncia assim, estou falando em português, ela traz um olhar justamente de REIA para o ODS 4. E eu até destaquei aqui, não sei se está aparecendo completo para vocês que cortaram um pedacinho, mas que justamente, REIA, ela não está só na agenda, porque ela tem que ser trabalhada no acesso à educação, mas ela é fundante para o alcance de todos os ODSs. Essa partilha de informação, ela sim, ela é importante para a sustentabilidade como um todo. E isso a gente trabalha muito, né, nesse trabalho que eu faço para o Unesco, de como a gente forma as pessoas, independentemente do seu background cultural ou acadêmico, para olhar de uma forma integrada para essa agenda e trazer para o território. Aí eu pensei, né, mas será que todo mundo que está aqui nesse curso sabe o que são os ODSs? Saberia explicar para os seus alunos o que são os ODSs para trazer a agenda de Lugiana e aí sim para trazer esse debate? Eu só não estou conseguindo ler o bate-papo, viu, gente? Se tiver alguma coisa urgente, vocês me sinalizam aqui. Então... Está todo mundo só comentando que está curtindo, falando de verdade. Por enquanto, tudo ok. Tudo bem. E aí eu estou dando uns caminhos como eu uso lá com os materiais da Unesco para formar para os ODSs. Então a gente vai ver um vídeo agora que é... Eu fiquei feliz, ó, que é a licença aberta, viu, Priscila? Fiz a lição de casa para não trazer coisa que não é aberta aqui para vocês. e só para a gente ver o que são os ODSs para até que eu consiga explicar mesmo quando eu for formar outras pessoas. Eu estou olhando aqui pensando não só o que vocês sabem, mas também elementos para ajudar a formação. E aí 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 Obrigado. 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 Eu imagino que a colega que é da Rede Pea, já deve conhecer, não sei se todos conhecem. Essa publicação, ela traz, ela também é uma base global, ela é longe de ser uma receita, ela só traz alguns caminhos para que a gente faça um trabalho pedagógico dos ODS. Como a gente trabalharia isso na escola? Como eu posso despertar esse olhar global para os ODS? E aí eu deixei as indicações para essa publicação também, e a essência dela é esse conceito da educação para o desenvolvimento sustentável, que a Unesco tem trabalhado muito, e não é qualquer educação que eu vou passar tudo isso, esse engajamento de não só eu adquirir as minhas competências enquanto estudante, desenvolver as minhas habilidades, mas eu dou um passo além, eu faço ações que transformam o mundo positivamente, quando a gente engaja para os ODS. E aí o conceito de ODS, ele demanda dessa educação uma pedagogia holística e transformadora, e aí eu imagino que vocês tenham várias boas práticas que podem contemplar nisso. Acho que minha conexão deu uma falhada, vamos ver se está voltando, deu aqui uma perda. Aí, nessa publicação tem esses conceitos, deixa eu só abrir aqui, e aí eu fiz um exercício de... Lá, eles mostram as habilidades socioemocionais, tópicos para o trabalho pedagógico, só para despertar ideias, é uma base. E aí eu olhei que, claro, no ODS 4, todos os tópicos ali sugeridos pedagógicos têm a ver com, quase que diretamente com o REIA, as TICs, a educação inclusiva, as habilidades e competências necessárias para o século XXI. É um material muito rico. E eu também vi que até o ODS 17, os tópicos que eles trazem chamam mais ainda o trabalho com REIA e sala de aula, que é justamente o compartilhamento de conhecimento no âmbito de parcerias. E aí, quando eu tenho materiais que são... Se eu já faço materiais pensando no outro e nessa aplicabilidade, nossa, a REIA tem muito a contribuir com isso. Como eu não quero me prolongar muito, eu coloquei no slide dicas mesmo de como eu trabalho na formação. Quando a gente tem lá em São Paulo, chama GEIF, os horários pedagógicos. Começa pelos ODSs, vamos ver, dos projetos da escola, você saberia relacioná-los com quais ODSs? O que isso está contribuindo para essa agenda global? Isso fica muito mais humanizado, né? Mas é uma sugestão, é como tem dado certo para trabalhar. E a grande boa prática de educação para o desenvolvimento sustentável e que é pioreira no mundo de uma parceria da Unesco, é o currículo da cidade de São Paulo. Acho que tem pessoas até da rede de São Paulo que podem falar melhor, mas aí eu pus o link para o acesso também, que é o primeiro currículo no mundo que traz já os seus objetivos de desenvolvimento e aprendizagem pintados com os ODSs. E há dois anos eu tenho tido o prazer de viver na prática isso. E tem saído coisas muito lindas, gente. Trabalhos, assim, transformadores, fruto aí desse currículo também. Para vocês verem aqui como é o currículo, não sei se está dando para ver na tela porque está clarinho. Ele está dando que a minha conexão está oscilando, espero que vocês estejam ouvindo. Só mais um minuto. E aí eu vou encerrar aqui, trazendo uma foto. O que tem a ver tudo isso? Réia, educomunicação, ODS, por que a gente está batendo esse papo aqui? Essa é uma experiência do Imprensa Jovem, da Escola MF Laerte Ramos de Carvalho, lá em São Paulo, na região de Santo Amaro, que por meio dessas ferramentas de alfabetização midiática, informacional e aí do comunicação, eles tinham um mural dos ODSs, porque o currículo tem os ODSs e fizeram um grafite. Só que ninguém entendia esses quadrados tão lindos, grafitados na parede. E aí eles fizeram podcasts, não só falando o que são os ODSs, vendo, entrevistando a professora que trabalha com gênero, com Carolina de Jesus e energia, mostrando aí, por esses QR codes, qual a importância dos ODSs, explicando e como a escola está engajada nisso. É um mural falante dos ODSs. Essa experiência também foi apresentada por nós na Suécia, nessa boa prática de alfabetização midiática e informacional. É muita inspiração. Para mim, esse trabalho, eu acho que nos meus 20 anos aqui de carreira, o artigo 12 da Convenção sobre o Direito da Criança, quando a gente tem por uma mediação o acesso a isso, seja pela educomunicação, por rádio, roda, teatro, ou na sala de aula, por uma aula muito bem dada, com base em Paulo Freire, para mim é transformador. E acho que é isso que tem me movido. E deixo para finalizar duas perguntas. Como, então, as experiências de alfabetização midiática e informacional, ou pela educomunicação, necessariamente, podem contribuir com esse plano de ação de Réa de Lubiana, principalmente com esse desafio, aumentar a capacidade dos usuários para encontrar, reutilizar, criar e compartilhar, tendo em vista o usuário, o professor e o estudante da educação básica, mas pode ser outros também, é que eu trabalho mais com educação básica. E como uma abordagem pela educação para o desenvolvimento sustentável pode contribuir para a formação em Réa? Essa pedagogia holística e transformadora, quando eu falo de sustentabilidade, do meu impacto no mundo, como essa agenda contribui quando a gente vai engajar para a Réa? E vice-versa também, como a formação em Réa, pela educação para o desenvolvimento sustentável, pode sim chegar aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu agradeço a atenção, a paciência, deixo meus contatos aqui, estou à disposição para o bate-papo. Obrigada. Obrigada, Maria, muito bom esse panorama que você trouxe para a gente. Olha só, gente, palestra boa é assim, que termina com pergunta, não com resposta, né? É isso, a gente precisa aprender a fazer sempre isso, né? Nós, facilitadores, educadores, a gente tem que lançar as perguntas, né? Isso aí, a Pamela está falando aqui verdade. Porque é isso aí, a gente precisa refletir, nem tudo tem resposta. Ah, e outra coisa que eu vou falar para vocês também, acho que eu falei semana passada, não lembro? Nem tudo tem solução, nem todos os problemas têm solução. Tem problemas que a gente tem que aprender a lidar com eles, né? Amenizar, porque nem tudo tem solução. Tem os comentários aqui, Maria, a Graça que você mencionou. Graça, você está melhor, Graça? Conta para a gente como você está. Ela contou aqui que ela fez uma pesquisa para uma organização sobre os ODSs e que aprendeu bastante e diz que tem tudo a ver com tudo. Graça, se você estiver bem, quiser comentar, pode ser por áudio, liga seu áudio aí para falar. A Pamela está falando, ótima palestra. A Maria. Pamela, liga seu áudio para você comentar o que você já conhecia dos ODSs, como que você relaciona os ODSs com os recursos educacionais abertos. Quem vai abrir o áudio para falar aí? E para ouvir mesmo quem já trabalha ou com educomunicação, com alfabetização midiática ou com o ODSs. Graça, você está bem, Graça. Como está indo? Mais ou menos? Meu Deus. Seu áudio está sem áudio. Ainda não? Espera aí. Agora. Estou melhorando, Priscila. Estou melhorando. Quando você pensa que está bem, você faz assim, estende uma roupa e você fica num cansaço tão cansado e que você depois dorme o dia todo. Então, eu estou nesse ritmo. Mas já voltei a estudar, voltei para o meu mestrado, estou tranquila. Agora, com relação aos ODSs, bastante interessante. É um assunto que eu amo muito. ODSs, carta da terra, todos esses assuntos que já são existentes, tudo que envolve a cultura de paz e as escolas, as instituições educacionais de todos os níveis, níveis que elas desconhecem. Essa pesquisa que eu fiz, eu já não estou mais na IDAPT, onde eu organizava muito conteúdo, eu criava muito conteúdo e essa coisa de criar conteúdo fez com que eu mergulhasse profundamente em assuntos que eu achava que sabia, mas eu sabia a ampação. Então, eu pesquisei muito o ODSs, agenda 2030, o que eu aprendi e o que eu vejo, o que eu pude perceber dos vídeos que assisti, vídeos que são da ONU, pouca visualização, pouquíssima visualização, que eu ficava assim, chocada. E tudo que eu pude encontrar foi muito mais em empresas, em grandes corporações do que as escolas. Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu estou por aqui nessa startup por um tempo, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso tudo que eu aprendi. E eu baixei muitos materiais que são recursos educacionais abertos, materiais que são traduzidos já, materiais da Índia, materiais da África, materiais, atividades prontas só para remixar. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que ninguém mostra isso numa formação de professores? Aí lá vai eu para a formação de professores. Eu tenho essa gana de ajudar, de acolher os professores que não sabem pesquisar, não sabem procurar, não sabem mesmo porquê. Eu vou dizer uma verdade que é uma crença minha, eles acostumaram a fazer o que sempre foi feito com eles, eles continuam reproduzindo e mesmo nesta pandemia, onde exige que a gente traga as nossas ferramentas de criatividade, eles continuam fazendo praticamente as mesmas coisas. E quando eu vi que a Maria escreveu lá sobre os comentários na apresentação, ela escreveu sobre o ODS, eu fiquei tão ululante com aquilo, eu ainda não respondi, porque a minha cabeça ainda não estruturou o que eu quero fazer. Mas eu vou fazer uma coisa, e eu tenho certeza que a Maria estará comigo, porque eu preciso de mais, eu tenho uma coisa que é assim, de visualizar o que eu vou fazer. Então é como se aquilo estivesse refogando dentro de mim, né? O conteúdo eu tenho, já tem as pessoas que estão aqui nesse curso, já tem a Maria que sabe muito mais, né? Porque vivenciou, vivencia. E tem essa minha percepção dessa imersão que eu fiz, eu fiquei viciada. A minha filha diz que sabe de ODS porque escutava todos os vídeos que eu assistia, que eu botava em som bem alto, ia lavar a louça e escutava, escutava um a um, via qual era a implicação, o que tinha um com o outro. E está tudo junto e misturado e esse susto que eu tenho, que eu tive e que quero continuar com ele, é que as escolas desconhecem, as instituições educacionais desconhecem. Então, nunca existe, nunca vi, né? Na minha época de atuar diretamente em escola, um planejamento, um projeto que falasse, fizesse uma conexão, alinhamento com o ODS ou com a Carta da Terra. Eu conheço Carta da Terra porque eu fiz o MBA na Universidade Internacional da Paz. Eu conheci direitos humanos porque lá em 2005 eu fiz a Unipaz e a gente aprendeu a ler e a interpretar os direitos humanos. E ninguém fala disso, não é? Por exemplo, eu faço palestras ou pelo menos fazia muito presencial, né? Me chamavam para falar sobre bullying e eu dizia, olha, eu não falo sobre bullying, eu falo sobre cultura de paz. Aí a instituição, a escola me perguntava, o que é isso? Falei, bom, vamos lá porque na cultura de paz a gente vai falar de paz, né? A gente vai promover momentos onde alunos, professores, todo mundo pode falar. Aí se o bullying, a palavra bullying acontecer, eu tenho aqui o contraponto para mudar essa chave. Porque eu fico assim, o tanto quanto apaixonada, a Priscila sabe um pouquinho dessas minhas questões. Eu sou muito crítica nesse sentido porque a gente vive num mundo que tudo está posto, não é? Eu preciso ter o olhar para ler, para pesquisar, para remixar, eu preciso entender este novo vocabulário que, especialmente para mim, ele não é novo. Mas o que eu venho fazendo na minha prática como professora há 43 anos em especial e agora eu trabalho muito mais como mentora, como consultora, escritora, produtora de conteúdo, é inspirar os professores a sair daquele lugar que eles não querem mais, mas eles não sabem como sair ou também já descobri que muitos não querem sair. Mas sabe, Graça, é isso que a gente está, essa é a nossa intenção, essa criação. Quando a gente fala em líderes, essa liderança que a gente quer criar com esse curso, é uma liderança inspiradora mesmo. É nesse sentido que a gente possa levar essa vontade de mudança, isso que a gente sabe que, nossa, como que a educação fica atrás, né? De todas as discussões, de todos esses temas. Então é isso, a gente está começando agora a disseminar isso e a gente conta muito com vocês todos. Ah, com certeza, você sabe disso. Eu já escrevi minha prática, minha boa prática lá no Pilares e cada dia eu vou colocando mais uma coisa, que eu vou lembrando de mais uma coisa, então é praticona. Vamos ouvir a Pâmela aqui, Pâmela? Bem-vinda! Beijo! Beijo, Graça! Olá, está me ouvindo? Estamos. Tudo bom a todos e todas? Sou, acho que, novada aqui. Quer dizer, eu estive no outro encontro, só que não falei, né? Nesse primeiro momento. Então, como um biólogo, eu já conhecia as ODS. Sou licenciada em Tentas Teológicas, né? E participei da Rio+, 20, dos encontros que teve, né? Paralelo ali, para os estudantes, na época eu estava cortando faculdade. Então, vem acompanhando há um tempo já a discussão relacionada à Agenda 2030. Uma grande preocupação também de colocar em prática. Infelizmente, a gente vê na sala de aula, talvez assim, a ausência de um apoio institucional para desenvolver isso de forma colaborativa com os demais colegas. Em sala de aula, eu tento sempre apresentar esse conteúdo de forma transversal, né? E tento orientar minhas aulas com foco nas ODS, né? Tentar trazer de forma mais dinâmica, de forma implementar também, ter essa perspectiva futura de desenvolvimento sustentável, né? Mas, assim, o Réias é uma coisa que eu ainda não tinha aplicado em sala de aula. Vou tentar aplicar mais o Réias. Ainda mais o que eu estou conhecendo agora. E tive a oportunidade também de fazer um outro curso de formação, onde fala-se bastante sobre o Réias. E eu acho, assim, bacana essa oportunidade... Foi da Fiocruz, Pânela, que você fez? Não. É o que eu estou fazendo ainda. Deixa eu pegar aqui o nome. É um programa de extensão da SES Rio. Que legal! Depois me manda o link para eu conhecer. Tá. Aí, assim, a questão nesse curso de formação é também trabalhar com a pedagogia ativa, né? E aí vem as metodologias ativas, modelos de sala de aula invertida. É, enfim, o híbrido. Então, assim, é uma dinâmica muito nova para mim. E tentar absorver esses conhecimentos, tudo que está lendo, está sendo muito enriquecedor para mim. E, assim, é incrível. É um curso que eu, sim, eu vou levar para o resto da vida. E eu quero influenciar outros colegas a ter uma perspectiva diferente. Isso aí. Muito bom, Pâmela. Obrigada pela contribuição. Tem um monte também de perguntinhas no chat. Maria, você quer ir lendo, respondendo algumas? Claro. Primeiro, agradecer a graça. Adorei já, né? Conexão. Nem te conheço, já quero estar lá na roda. Vai passar, estaremos lá e você vai estar forte. E você também, Pâmela. Uma ativista da educação ambiental. É toda a base disso que a gente acredita. Tanto a educomunicação. Está lá na política de educação ambiental do MEC. O que a Priscila trabalha muito com design thinking. Tem tudo a ver com a educomunicação. E aí eu vou respondendo, assim, o que ficou aqui. Que o André falou, ah, eu não conhecia esse campo. Ele tem muito a ver com réia e educação aberta. A educomunicação, ela é vista como um campo mesmo. A gente fala até a interface da educação e da comunicação. A grande sacada, claro, tem mil teorias. Não vamos entrar nisso aqui. Práticas também. É eu atuar enquanto mediador para que as pessoas exerçam seus direitos à participação. Mesmo que esse direito seja o direito de ter o silêncio num processo educomunicativo, as escutas. E aí, está tudo a ver mesmo com o que a gente está vendo. A proposta de educação aberta, o exercício de direitos e de produzir. E aí, se eu fosse dar uma aula lá da educomunicação com réia. E aí, galera, vamos remixar junto? Só que a educomunicação, ela traz um desafio. É participativo esse processo do remix, do reconstruir, com todo respeito a todos os aspectos legais. É por aí a pegada. Só que a educomunicação, então, ela vem para contribuir. Tem vários outros caminhos, né, Priscila, de trabalhar réia. Mas eu adoraria fazer uma oficina agora lá nos indígenas do SESI. Então, cara, vamos ver o que a gente tem de réia indígena. Mas eu ia ser numa roda. E vamos construir o que é réia para a gente. É um pouco essa pegada da educomunicação. Rodolfo, quando eu falei responder por áudio, era aqui, viu, Rodolfo? Eu me confundo. É vídeo, é áudio. Só vou abrir aqui, que ele fez um comentário importante, né? Como conciliar os ODSs e os réias de maneira eficiente para os nossos alunos? Frente ao mundo capitalista, que todo se mostra contrário a esses objetivos. Eu vou te dar um exemplo. A gente não tem resposta para tudo. Os alunos lá da rede municipal de ensino, quando a gente deu formação de professor, tinha muito problema. E aí, não quero também a gente tomar cuidado a criticar, porque a pobreza leva a uma alimentação não saudável. Não é porque eu quero. Eu não tenho dinheiro para comprar o alimento saudável, né? Em muitos aspectos. Aí, a professora não ia conseguir uma adesão a essa pauta naquela turma aí. Eu acho que era fundo de dois, talvez. E a gente sempre convida. Como a gente trabalharia isso e tal? E ela teve uma grande sacada. E ela convidou os alunos a trazerem aqueles exercícios básicos, como já faz, os rótulos. Do que eles comem, para eles olharem ali, sem preconceito. E ela foi trabalhando assim, vamos ver a propaganda desses alimentos, porque a gente trabalha a leitura crítica da mídia também junto nessa proposta. E aí, qual que foi o passo além que ela deu? Além, quando eles trouxeram, ela falou, então agora, eu não sei a resposta. Vocês vão produzir um programa de rádio, que vocês vão entrevistar o nutricionista da UBS, e vamos ver o que vocês trazem para a gente. A merendeira. E aí, mesmo frente ao mundo capitalista, com muito respeito à situação socioeconômica do cidadão, claro, porque naquele caso, estou falando de uma região bem em situação de vulnerabilidade, puxou por eles essa busca dessa agenda. E até a gente dar elementos, talvez ele vai se manter na sociedade capitalista. a gente vai conseguir uma transformação para tudo. Mas a gente trabalha muito nessas brechas também, de que, puxa, sensibilizou fazer o programa de rádio, sobre o que eles... Primeiro sensibilizou a diversão de trazer o rosto. É só assim, olha, você come a pipoca tal e tal. Vamos olhar as propagandas, e era muito também na internet, porque hoje em dia não vem mais TV, muito isso. Esse foi um caminho. Aí você traz, como mensurar a forma de avaliação de impacto dos atingimentos da meta com os nossos alunos. Também trabalhei uma... Estou te dando um exemplo, é algo complexo que a gente... Esse manual de EDS traz um caminho mais organizado, com base em competências e habilidades do currículo da cidade. Mas funciona muito quando a gente pega a meta global, fala um pouco disso, fala... Gente, quais são as metas que a gente pode criar para a gente dentro dessas metas? Ah, então, do lixo, da comunidade, aí vem do oceano. Legal. Então, que indicador que a gente vai pôr da meta realizável pela gente? E aí, claro, vai da faixa etária. Estou falando muito da educação básica, que é um que eu trabalho. Porque aí fica realizável. Claro que a gente pode ensinar os caminhos pela ONU, de olhar a meta dos ODS, os indicadores do IBGE, as políticas públicas, tem manuais do PNUD. Mas quando eu crio as minhas metas, eu faço... É bem o indicador, monitoramento, avaliação de projeto, mas a minha realidade. Isso tem funcionado super bem. E aí, sim, a gente convida esses líderes que estão aqui, ninguém melhor que vocês para desenvolver, a contribuir nesse debate do desenvolvimento de indicadores de avaliação. A BNCC, ainda te respondendo, Rodolfo, só, é uma riqueza, sabe por quê? Tem muita coisa ali e, claro que vai... Ela é uma base mesmo, a gente trabalha no território, mas os ODS são um gancho para trabalhar a interdisciplinaridade na BNCC. Se a gente olha para os ODS integrados e com a pegada da educação ambiental da Pâmela, da biologia, dá para trabalhar matemática. A gente, em breve, vai sair coisas da Unesco nesse sentido. Como a gente olha para o Brasil e faz a agenda global a nosso favor. Por que essa agenda global faz sentido para as minhas lutas ou para os meus temas e não a gente, aos serviços, uma pauta que não faz sentido para a gente? Muito bom. E aí, a turma do Fundium, que eu perguntei aqui, que a Unesco tem uma série de vídeos que eles explicam pelas crianças o que são alguns dos ODSs. E aí, eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar o link aqui do Bit.ly. E aí, eu não acho que o vídeo ele é a chave para tudo. Mas você pode começar a discussão com o vídeo e falando, e a gente, o que pode fazer para o mundo melhor? No Fundium, a questão da água. A gente trabalha até, na cidade de São Paulo, na educação infantil, com lavagem de mãos, com várias coisas integradas aos ODSs. Eu estou lendo... Me ajuda aqui, tá, Pri, também. Os ODSs devem adentrar as instituições educacionais e os REIAs. Serão extremamente importantes, total, para a cultura maker, dentro e fora da escola. E aí, os ODSs, dessa forma, sabe? Quando eles fazem um sentido para a nossa agenda, do território, quando a gente usa, significa. Aí, uma dica de formação também, eu sempre trago exemplos fora do Brasil, para começar a discussão. Eu sempre brinco assim, quem já viu o menino que descobriu o vento? Você já vira, Phil, do Netflix? Não é REIA. Então, por isso que eu ia pôr, eu ponho o trailer na minha formação, eu fiquei sem graça de pôr aqui o trailer do Netflix. Eu falei, acho que fica chato, né? No curso de REIA, vou só perguntar quem viu. E aí, ele é ótimo, e os estudantes adoram. Gente, o menino que descobriu o vento, quais os ODSs? Claro, depois que já teve um bate-papo, estão ali. Eu achei um barato, que a gente fez com duas estudantes incríveis agora, e elas trouxeram a apresentação do ODS, melhor do que a ONU, estava ótima, mas nenhuma trouxe o ODS 7 da energia. Eu falei, gente, que incrível, para elas a educação, a água, a pobreza, e falaram, agroalimentário, eu falei, gente, essa é a magia. Para vocês, essa falta fez mais sentido, e eu falava, vai vir 7? Não. Então, é um pouco por aí também, trazendo da realidade, para eles verem que o menino que descobriu o vento, se ele só lutasse pela educação, ele não resolveria o problema da fome. Tem fome lá também. Ele precisou da energia, e é um pouco da nossa vida, quando a gente olha para um problema de uma forma integrada, do ODS contribui nesse sentido. Só trocando mesmo os elementos que a gente usa ali no dia a dia mesmo, para facilitar com o jovem. A Malala, eles amam, quando a gente fala, e é o filme da Malala, a Malala, que ODS, além do 4, envolve a Malala. Aí demora às vezes para vir gênero, é engraçado, não é? Vou chamar aqui o Moacir e a Veridiana, que apareceram aqui. Quer comentar, Moacir? Sim, boa noite para vocês. Boa noite. Veja bem, eu já conheço também as ODS, porque eu sou professor de geografia, mas o que acontece, nesse momento eu faço um assessoramento técnico para os municípios em relação ao monitoramento e avaliação de seus planos municipais. E aí com essa fala me deu uma reflexão, porque eu tenho acesso a esses planos. E não existe nenhuma inter-relação das ODS nos planos, nas metas desses planos, nas estratégias desses planos. Então, por exemplo, a meta 1 do plano de cada município, que tem a ver com o plano nacional também, é você universalizar a pré-escola. E isso está diretamente ligado também a uma das ODSs. E não existe esse relacionamento nos planos. Eu fiz essa reflexão agora dos planos que eu li, são muitos, são 417, não li todos, mas dos que eu li, eu não vejo nenhuma interface, nenhuma relação com as ODSs. E é um ponto para a gente trabalhar esse assessoramento com os municípios, para que eles observem essas ODSs e façam interfaces com as metas e com as estratégias de seus planos, porque eles precisam trabalhar tanto nos municípios quanto com as escolas. Então, muito interessante a sua fala, porque me trouxe essa reflexão. É isso, obrigado. Obrigada, Moacir, pela contribuição. Veridiana? Moacir, é um esforço de advocacy também, que tanto a gente trabalha. Então, que bom que você está nessa frente e pode ajudar a faltar. O plano de saúde do Estado de São Paulo teve um olhar para os ODSs do Estado, porque teve pessoas fazendo esse advocacy ali também. Ok. Não sei se a Veridiana quer falar. Boa noite a todos. Boa tarde. Meninas, aqui em Marília, na OCEJA, a gente trabalha os 17 ODSs na escola e a gente tem a horta literária. É que o nosso coordenador hoje está sem câmera e sem microfone, porque ele está lá na escola em atendimento. Ele só está pelo computador hoje. Mas está aqui ativo, mandando mensagem no bate-papo. Está. Ele, com o seu Guilherme, colocou até o nosso site que a gente tem. A gente trabalha firme isso na escola. A ODS, bem firme, bem ativo mesmo. Estou encantada de estar no blog. Estou abrindo aqui o blog. Obrigada por compartilhar. Parabéns. Obrigada. Ele mandou aqui para a gente conhecer. Que demais. E, além de tudo, o que eu conheço lá do Ciesa de Marília, tem todo um trabalho com formatos abertos, com o uso de software livre. Por isso que é uma experiência bem legal mesmo, viu, Maria? De mapear ODS com educação aberta. Muito legal mesmo. A gente entrevistou, o João, o Theo entrevistou no Escolha Livre. Não sei se vocês já chegaram na página de formatos abertos do módulo 2. E tem lá recursos que acabaram de sair. A gente nem divulgou oficialmente ainda a vocês do curso que estão conhecendo pela primeira vez, que é o Escolha Livre, que tem entrevistas lá com educadores que estão usando softwares abertos. O João, aqui do curso, é um deles. E tem o Comunica. O Comunica é para experimentar o Jitsi, para criar a própria sala de Jitsi, para criar o Mambo, que é um software de áudio. E tem também o Etherpad. Depois, quando a gente chegar na criação, a gente vai também experimentar essas possibilidades desses softwares todos. Mas muito bom saber que o CIEJA, além de tudo, também conecta com o ODS. Alguém comentou aqui, né, Maria? A Graça falou um pouco disso também. O quanto que, na hora de fazer planejamentos curriculares, planejamento de trabalho de todos os conteúdos, por que é difícil integrar com o ODS? Se bem que tudo está integrado, né? Essa visão do sistema com o que a gente tem que trabalhar em sala de aula. Acho que é esse link que é um desafio grande para todos nós educadores, e especialmente para os planejadores, gestores que estão lá incumbidos de pensar esses novos currículos aí. que não adianta a gente ter base se a gente não implementar, né, de uma maneira, de fato, que conecte com isso tudo que está sendo discutido no mundo. O da Maria traz aqui, e alguém também, mais de alguém, alguém não, mais pessoas falaram aqui de que tudo tem a ver com tudo. Ah, ó, o João está falando que temos algumas críticas também aos ODS, mas num próximo momento podemos explorar mais. Ótimo, João, põe lá no fórum do módulo 1, a gente continua essa conversa, porque é bem importante, a gente tem que ter crítica mesmo, nem tudo é perfeito, os próprios réis, as licenças, a gente vai ter oportunidade para discutir que esse mundo ideal não existe, são os problemas e paradoxos que a gente vai ter que distinguir aí. tem coisa que a gente vai lidar, o que a gente consegue aproveitar, e acho que esse é o primeiro movimento dessa formação de liderança, e que tem muito a ver com o DT, obrigada, Maria, por ter falado do DT. Isso da gente reconhecer que nem tudo a gente vai resolver mesmo, a gente vai lidar, a gente vai ver o que se adequa ao nosso contexto, como que a gente pode aprimorar aquilo que a gente quer trabalhar, mas não existe essa resolução total de todos os problemas, nem os ODSs, alguém lembrou também que falta 10 anos, Maria, e agora? E ainda tem um dinheirão, fora essa parte que a gente não conversou aqui, porque tem um investimento imenso dos países para cumprir os objetivos. Só pegando aqui a carona do João Paulo, por isso que eu falei, João Paulo, que eu só acredito nesse trabalho, quando eu trabalho, ele é a partir do coração do princípio dos direitos humanos, uma coisa que eu esqueci de falar que é super importante também, vale, é que aí vai do tempo, do tempo, eu entendo que é difícil a gente ter um tempo formativo do jeito que a gente quer, eu consegui, foi um presente na rede municipal do ano passado, então, claro que essa conversa, até o professor de geografia, e aí começa no começo, o que é a ONU, o que é a Unesco, porque, claro, é normal, gente, é complexo mesmo, e aí, para mim, aí eu falo pessoal, não estou nem falando aqui institucionalmente, vim como técnica, como eu uso essa agenda global, ao meu favor, e eu sempre trago o exemplo que eu vivi na África, para as pessoas só verem, e aí tem muitas pautas aqui que dão pano para a manga, igualdade de gênero, tem países que não, se não fosse por essa pressão internacional, no caso da Guiné, a mutilação genital feminina, que era uma prática, é super complicado esse tema, nem vou abrir para o debate, senão estou perdido aqui, mas é cultural, então, também, é uma linha tênue ali do que é violação de direito, que é cultura, então, a agenda global, ela nos ajuda, mas, claro, que ela não nos traduz, porque a gente tem história e território, a luta do movimento negro aqui não está traduzida ali, está amplo, e aí, como a gente, e aí, por isso que vem a alfabetização midiática e do comunicação, eu dou os elementos, o subsídio que a pessoa tem um olhar crítico para fazer, ou criticar, mas ela tem que entender, e aí eu desafiei vocês na pergunta, você saberia explicar o que são os odéss? Começa assim mesmo, eu comecei assim, lá atrás, só que eu estava ainda nas outras metas do milênio, para os africanos entenderem no contexto da nutrição, que foi um outro trabalho, é por aí, e é uma questão de direitos humanos, para mim, foi até quando eu estava na universidade, não estava nada de ONU, Nesco, lá atrás, num grupo acadêmico, lá na Itália, eu fui do grupo crítico que faltava a abordagem dos direitos humanos nos odéssos, em 2013, e é realmente, a gente já tem tratados, como agregar isso? E aí vem da leitura que a gente faz no território, não é, Pri? De réia também, acho que, é tudo, isso, e só a Maria, esqueci o nome agora, que rodou, alguém tinha me feito uma pergunta, por que que isso, é, desculpa, rodou, perdi aqui o nome, por que que, só tem isso na rede municipal, né, o currículo, por que, os odéssos, eles vêm de 2015, e a Unesco faz grandes esforços em diferentes esferas, e São Paulo abarcou uma experiência piloto mesmo, mas agora a Unesco está em elaboração e está à disposição também, sempre, para novas experiências, e aí não precisa ser município não, estados, EJA, EJA é incrível, né, eu falei muito da criança e adolescente aqui, mas EJA tem um potencial enorme, enfim, é, é isso, acho que essa rede que a Pri falou do líder, é para conectar para o bem mesmo, quando vier uma oportunidade lá pela Unesco, material novo, a gente põe aqui, né, de ODS, ou outros, é isso, mas concordo, João, tem várias críticas sim, a gente tem que formar o cidadão que a gente está formando e a gente, para ter um, não é fácil, é uma pauta que é complicada, né, mas dá para trabalhar e ela gera impacto positivo nos jovens que motiva muito, pelo menos na minha experiência. E essa reflexão, estou achando ótimo aqui, peraí, deixa eu ler o que o João está colocando aqui, a construção dos temas das ODS são muito bons, mas também pensamos que o trabalho nas bases também é bem importante, nas escolas, nas comunidades, na sociedade civil, nesse sentido, temos também gostado das abordagens dos fóruns, por exemplo, o Fórum Popular da Natureza, Fórum de EJA, muito legal, muito bom, é desafiante do mesmo jeito também, montar as pequenas comunidades, né, João? porque tem uma articulação forte, né, que precisa ter, de todo mundo se manter engajado, entender como que o ODS significa ali, naquele espaço, naquele território, acho que são esses dois lados, né, o olhar geral, o olhar local, eles precisam ser, são as polaridades necessárias, porque se a gente não tivesse essa determinação, isso tudo que a Maria apontou, não só por esses países, mas de uma maneira geral, é um guia, vamos dizer assim, uma diretriz, e a gente vai adaptando e vai usando da forma que significa para a gente. Isso me lembrou, nem é ainda nosso papo, a gente vai falar ainda sobre isso, sobre as licenças, quando a gente chegar nas licenças, e lembra muito as discussões de licenças, porque é isso, quem criou essas licenças, né, veio da Universidade dos Estados Unidos, como assim? Tem toda uma discussão relacionada às licenças, que faz parte, e aí a gente, no usar das licenças, em todas as formações que a gente vem fazendo ao longo desses últimos 10, 12 anos, a gente foi vendo que nem mesmo as licenças, apesar de elas resolverem várias questões, vários pontos de abertura, nem elas são as ideais, a gente tem que passar por reforma de lei de direito autoral, a gente tem que entender o contexto da determinada secretaria, da determinada instituição, para ver se aquela licença faz ou não sentido, a gente não pode impor uma licença e dizer que essa licença é a licença livre, e essa que tem que usar, não, não é assim, porque não dá mesmo para a gente ter tudo vir de cima para baixo, seja de quem for, seja da ONU, seja da Universidade, do MIT, seja de quem for, a gente precisa, essa análise crítica é o que a gente espera dos líderes, o nosso potencial de liderança é conseguir balancear isso, não seguir cegamente algo, mas sim, usar como inspiração naquilo que você precisa, algumas coisas não vão ser usadas, outras vão, e isso é a gente se sentir seguro para poder driblar essas reflexões todas. Alguém está colocando aqui, Graça, você mesmo colocou. Ela me ajudou, ela fez o link aí, é esse mesmo, Graça, obrigada. É o link das crianças, é esse? Não. É, é esse mesmo. São muito legais esses vídeos das crianças, muito legais. Queria falar para o João também, Fórum de EJA, obrigada por citar os Fóruns de EJA, a ONU reconhece que sem as instâncias democráticas de participação fortalecidas, a gente não tem a territorialização dos ODS, o termo mais técnico para isso. Sem Fórum de EJA não vai chegar no ODS 4, concorda? Não no Brasil. Então, é tudo integrado mesmo e eu acho bonito que aí, falando do trabalho, da consultoria que eu presto para alguns projetos da Unesco, a gente tem autonomia para motivar justamente isso, é o que mais me encanta. Seja Fórum de EJA, Conselho Tutelar, Grêmio Escolar, como um lembrativo, traduzindo aí o que faz sentido nas pautas. Então, essa é a grande inspiração mesmo. e o blog de Marília também. Outra dica de vídeo no Unesco Português, no canal de YouTube da Unesco, foram lançados vídeos sobre experiências exitosas de educação para migrantes e refugiados, muito bacanas também. Não tem a ver diretamente, mas só aproveitando a propaganda. Muito bom. Pessoal, deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta para a Maria. Acho que falamos, citamos tudo aqui, né, Maria? Chegamos, já passamos da nossa uma hora. Muito bom essa conversa, muito bom mesmo. E fico muito feliz da gente inaugurar aqui as entrevistas com esse panorama aí dos objetivos. A gente sempre fala do quatro, o quatro é mais conhecido, mas a gente está, até como educadores, a gente precisa ter uma ideia geral de todos os demais. Ah, olha aí, João, deixa um convite, sim, para a gente dessa atividade no Fórum de EJA. Posta lá no fórum, quem puder participar, ótimo. Pessoal, além de agradecer a Maria, mais uma vez, Maria, super obrigada, também queria avisar vocês que semana que vem não teremos entrevista ao vivo, a nossa próxima entrevista ao vivo vai ser no dia 4 de novembro, com a ID Svab, o tema vai ser software livre, código aberto, que tragam as dúvidas sobre esse tema, e ela vai poder falar também como que o movimento dos REIA e da educação aberta se inspirou no movimento do software livre, a gente vai falar um pouco dessa história da ética hacker, eu não lembro se no próximo módulo a gente já chega nisso, mas a gente vai explorar e a ID vai falar disso, por que todos nós podemos ter uma ética hacker e por que isso é legal, então não percam, dia 4 do 11, o que mais que eu ia falar? Ah, e semana que vem a gente já entra no 3, esses módulos agora das competências REIA, que é o encontrar, usar, criar, compartilhar, todos vão ter uma semana de duração, o compartilhar a gente vai juntar com a primeira atividade, que vai ser o módulo 6, então a gente vai ter mais duas semanas, porque quando chega lá vocês vão ver direitinho. Certo? Avisem os colegas que não participaram, a gente vai avisar também que vai ficar gravado, acho que podemos nos despedir agora, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, Maria, quer dar as suas palavras finais? Só agradecer a oportunidade dessa troca de estar com vocês e parabéns, quanta experiência já com os ODS e com direitos humanos, nos Fórum EJA, que evento lindo que postou aqui, que medo, hein, gente? O módulo 2 está ok, quando ela falou dos próximos, eu li ontem o 2 porque eu falei, eu não vou pagar mico, não, deixou entender, eu vou falar lá, vamos já ler o 2, mas parabéns, está fácil de entender e me deu uma vontade de trabalhar o ODS 17, REIA, quando eu fosse formada, então me instigou, então muito bom, bem do módulo. Então, maravilha, obrigada pessoal por mais esse encontro, a gente se vê no curso, nos nossas discussões, nos fóruns, e nos encontraremos aqui ao vivo no dia 4, mesmo bate horário, mesmo bate local, a gente vai informar em breve a mini build da ID, mas vocês já vão se preparando, e também confirmamos a outra entrevista depois da ID com o professor Alan Rocha, que é nosso colaborador especialista em direito autoral, ele vai falar de limitações, exceções da lei, tudo aquilo que a gente tem dúvida, o que pode usar, o que não pode usar, mesmo se não tem licença, então também não percam, ainda não marcamos essa, não sei se vai ser, ah, sim, marquei, desculpa, dia 11, então a gente não tem semana que vem, mas tem 4 e tem no dia 11, tá bom, pessoal? Então, beijos para vocês, boa noite e até o curso. Obrigada, Maria. Obrigada.